Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente. Já no ar com Gente Carioca. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26 da NET. E aos domingos, às 17 horas, uma reprise sensacional. Não quer ver o futebol? O time está perdendo? É só trocar de canal. E já começando, vamos recomeçar. Por que não recomeçar a vida? Recomeçar a respiração? Recomeçar a saúde? Recomeçar tudo. Um país melhor pra gente? Rosa Aldomares escreve um livro daquele tamanho que você precisa ler. Cida Moraes fez um grande evento, diretamente da Super Vídeo. Vamos lá? Esse é meu rio. Cida Moraes hoje, invadindo aqui o lançamento do livro de Rosemary Otomari. Exatamente, aqui é o Em Coração de Ipanema, na Super Vídeo Locadora. É, gente, um espaço alternativo onde você pode fazer a sua festa. E aí, gente, um espaço alternativo onde você pode fazer a sua festa. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E aí o perfume diz muito a respeito dos sentidos de cada um a calma engrandece o seu charme e sua vibração o perfume deixa um traço que todos reconhecem quando se entra em algum lugar alguém está sempre a lembrar que o perfume gostoso essa essência maravilhosa criatura cheirosa lembrando do perfume a presença se torna mais próxima completa a beleza da mulher os grandes perfumistas tiveram muita sorte pois para mulher elegante o perfume não pode ficar distante vi você apenas uma vez mas com certeza o seu perfume eu gravei bendito destino por causa do perfume eu me aproximei perfume é sempre bom e dá sorte no amor ah que bom ah que bom o que é recomeçar para você o que é recomeçar para você? o que é recomeçar para você? o que é recomeçar para você? é uma preocupação do ser humano onde tem inspiração que acredito seja por força maior ou por força superior e dá essa inspiração tem idade para recomeçar? tem idade para recomeçar? sempre alguma coisa por isso gente recomeçar todos os dias se não está certo alguma coisa na sua vida recomece não é não professora Rose? esperança que mantenha esperança dentro de cada coração porque cada dia é muito renascente mas eu acho que a Rose é uma praticadora mas ela sempre foi e continua sendo Rose é doçura eu acho que está me faltando ainda uma terceira característica e é uma pessoa mesmo dentro vamos dizer assim desse né dessa desse lado emocional dela que é tão forte muito centrada muito autocentrada eu acho que não é à toa que ela leu e estudou e deu aula não sei sobre o Carl Rogers né que é um psicólogo humanista que fala sobre a necessidade desse autocentrado eu acho que o Rose é exatamente isso é um prazer daquilo é nossa recomeçar é tudo na vida né é amor energia é vivacidade essa esse ambiente lindo aqui Cida que você está nos proporcionando aqui com o livro da Amaziméria e eu acredito que seja isso pra mim é tá eu sou representante impressionista da associação do Cisco de Renda a FREG é a Rose é uma pessoa que sempre tem ajudado com sua poesia com enfim com tudo é uma pessoa muito prestativa muito respeitada por todas as impressionistas pelo seu carinho eu conheci a Rose é no curso que foi ministrado na freche que era a apresentação da aposentação dos fiscais da receita estadual né e lá a Rose fez uma palestra que foi é sobre a sinastria e nessa palestra foi que eu conhecia a Rose e vi que valeria a pena ser amiga da Rose e ter contato com a Rose Rose já é uma rosa uma amiga de fé camarada ela tem musiquinha incomparável ela deve ter sido minha irmã da outra encarnação com mais palavras o que que eu posso fazer o que que significa recomeçar pra você uma nova vida pra nós que somos espiritualistas já recomeçar seria se eu dizer assim uma reencarnação começar novamente aprender as coisas desde o inicio isso que é é é é é obrigada nesse tal beijo gente carioca sempre 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 com vocês ó pode ter o gordo a meia-noite pode ter a loura mas tem outra loura de rabo cobrido ó não troca de canal não porque eu não deixo tá não dá uma zapiada vai pro 26 meia-noite de quinta pra sexta eu to invadindo a sua casa queira você queira mas eu quero Rose é uma pessoa que vem trabalhando pra fazer um mundo melhor canta coração canta coração em cada beijo em cada olhar canta coração que eu quero viver e viver pra amar é sentindo o canto do meu coração com uma forte vibração como uma noite de luar quero sentir pulsar o coração para sempre e com amor na esperança de um dia poder cantar com louvor amei sofri vivi e me realizei e mais do que nunca a humanidade eu amei canta coração dentro de mim existe uma grande emoção na hora que você parar de bater ouvirei o seu canto ainda assim em uma dimensão bem maior canta coração você é a maior expressão em forma de amor e canção canta coração canta coração a gente passava de palmas pra nossa autora nosso ator cantor enfim o que que é recomeçar pra você pra mim recomeçar é o início do fim define a Rose em três palavras amor bondade e garra hoje eu vou apresentar o quarteto aqui do mar que além de instrumento o que que você faz além disso? dançar? passista passista o que mais? mestre de sala o que mais? dançarino opa o resto ele não pode contar não instrumentista também a gente vai agora aqui ó o nosso flautista maravilhoso Josias ele não pode eu vou nem interromper Josias que ele toca e encanta vou entrar aqui ó opa a gente vai entrando aqui ó Isaac Newton que é assim violino harmonia que hoje ele tá podendo mesmo claro que tínhamos que ter um maestro porque sem maestro vai ficar um barulho embora os instrumentos sejam maravilhosos maestro Erivaldo Fraga tudo bem? ele vai responder com a música tudo bem? tudo bom legal foi difícil fazer essa junção aqui ó improviso mas orquestrado uuuuuh se vocês quiserem contratar esse grupo ó liguem pra gente carioca a gente leva eles até vocês adevo Amém. 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 Amém.